E aí eu fiquei 20 dias desempregado, até que eu recebi um telefonema do Constantino Cury, que era o presidente da Fundação Casper Libro, dona da Gazeta Esportiva e da TV Gazeta. Recebi um telefonema dele e falei assim, é, não te vejo mais no jornal, procuro suas colunas, não acho? Porque um dia na coluna eu peguei ele chutando a porta do juiz no intervalo do jogo. E eu coloquei lá, Constantino Cury, que é dono de uma revendedora da Fiat, conselheiro, não sei o que, milionário, mora não sei aonde, ele chutou a porta do árbitro e ameaçou o árbitro de morte. Todo mundo viu, mas ninguém escreveu, eu escrevi. No dia seguinte ele liga para o Frias, era amigo do Frias, dos dois anos de São Paulinos, e reclamou. Aí o Frias falou assim, ué, mas você chutou a porta? Ele falou, chutei, então vai se fazer. O menino está certo, ele escreveu o que ele viu. Olha como o Frias é, né? Olha. E todo mundo critica o Frias, enaltece os mesquitas. Na guerra, era a guerra entre os Frias e o mesquita. E hoje a Folha de São Paulo é o que é, como jornal, inclusive, é o que é como UOL, como Universo Online, é o que é como editora, e é o que é como grande, talvez só peca para a Globo, em termos de estrutura de mídia social e de comunicação. Sim, é gigante. Tem até uma TV na internet, promoveu debates aí presidenciáveis e tudo mais. É uma força enorme, enorme e progressista. O Otavinho pegou isso do pai, o Otavinho que morreu. Eu peguei o comecinho do Otavinho. O Otavinho era o diretor de redação, até por mérito, que ele também era um metido intelectual, escrevia peças de teatro, escrevia alguns ensaios e tal. E inventou esse negócio de editora da Folha, ele e o irmão, o Luiz. Hoje eu não sei como é que está a hierarquia lá, para dizer a verdade para você. Eu estou meio desligado. Mas tem muita gente competente na UOL, e muita gente, o coach está escrevendo lá, agora a UOL contratou o Casa Grande. Eu gosto do UOL. Eles tiveram aí, comigo nunca tiveram problema. Sempre me destacaram positivamente, mas infelizmente, mas infelizmente destacaram uma colega minha de Gazeta negativamente. E isso agora foi para a justiça. Então não é problema meu, está subjúdice, até vou pedir para vocês não comentarem o assunto. Mas quanto a mim, eu sempre fui muito bem tratado na UOL. Muito bem tratado. A última matéria que saiu então foi uma maravilha. Foi um trabalho do Adriano. O Adriano e eu levamos quatro meses para fazer a matéria. Foi exatamente o que aconteceu comigo, que eu perdi os meus dois filhos. Eu acabei sendo internado no hospital psiquiátrico, perdi completamente a noção das coisas. E eu contei isso para o Adriano. E na verdade, quase que escrevemos a quatro mãos a matéria. A matéria foi uma das mais lidas ao UOL quando saiu. E o Adriano deve estar até concorrendo o prêmio com ela. E eu espero que ele ganhe. E se ele ganhar, eu vou fazer questão de estar presente. Dar um abraço nele. Porque nós trabalhamos muito. Ele me respeitou completamente, cara. Nossa, que respeito, que profissional. Ele escreveu exatamente o que eu falei. Nada mais, nada menos. E ele criou um clima. Ele falou assim, Chico, eu penso em escrever a matéria desse jeito. Terminando a matéria já. Eu quero contar a história de três homens. Do Chico, do Pedro e do Paulo. E quero mostrar que essas três histórias se encontram num ponto. Eu falei, nossa. É quase um livro que você quer fazer. Ele falou assim, é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que é uma história muito legal, muito profunda. E viraria tranquilamente um livro. Nossa, viraria. Viraria sim. E aí ele escreveu. E o pior é que ele escreveu e não alterou absolutamente nada do que foi dito entre nós e combinado entre nós. Mas também eu não coloquei restrição nenhuma para ele não escrever. Ah, não fala isso, não fala aquilo. Não, pode falar o que você quiser. E ele, muito observador, ele viu que como eu me dava bem ou mal na gazeta, como eu era tratado, como eu não era. E ele conta o meu dia a dia, ele conta a minha relação. Eu só não consegui convencer a minha mulher e a minha filha de deixarem ele até em casa para ver como era a relação em casa. Porque elas ainda estavam muito sentidas na época, pela morte do Paulo. O Pedro não vivia com a gente, mas o Paulo vivia. Então elas estavam muito traumatizadas e elas não quiseram dar entrevista. Então eu falei ao Adriano, ele, pô, Chico, mas aí vai me ferrar, não dá para fazer a matéria. Falei, mas conversa direito aí. Eu falo o que você quiser que eu fale. Falo tudo para você. Agora, eu não posso obrigá-las a falarem. Elas não querem. Aí ele entendeu e a editoria dele entendeu também. E aí nós completamos a matéria. Foi uma matéria maravilhosa. Muito legal, muito bacana. Ele colocou ali toda a realidade. Inclusive, a minha realidade dentro do Santa Mônica, o hospital psiquiátrico que eu fui internado. Ele ficou quanto tempo lá? 15 dias. E ele te acompanhou? Ele ficou com você lá em algum tempo? Ou ele só ia... Não. Eu acho que... Desconfio. que ele tinha ido até o Santa Mônica para checar algumas coisas. Eu desconfio. Eu não sei qual foi o processo criativo dele, onde ele se baseou. Porque ele deu algumas informações interessantes ali, que são do hospital mesmo. E até para o hospital também interessava, ser divulgado. Porque eu realmente fui um privilegiado, porque eu me recuperei muito no hospital. E geralmente uma pessoa, como eu cheguei, fica lá seis meses. Eu fiquei 15 dias. Tentei trabalhar, não consegui. Aí a Gazeta foi compreensiva comigo. E eu fui afastado temporariamente. Fiquei fazendo outro tipo de serviço. Aí eu comecei a me tratar com a minha psiquiatra do hospital, que é a Riana Oliveira. E com o psicólogo do hospital, que é o Antônio Chaves. Antônio Chaves Jr. Que para mim... Eu até vou escrever um livro em homenagem a ele. Meu psicólogo é um filósofo. Eu vou escrever esse livro com esse título. Porque foi assim que eu recuperei a minha sanidade. E foi muito legal nesse aspecto. E o Adriano pegou isso aí no ar. Uma coisa maravilhosa.